Os cortes pra gente fazer a nossa lixeirinha com alfineteiro são dois cortes de 17 por 15, tá? Pra gente fazer a almofadinha. Aqui, eu apliquei sobrinhas de manta, sabe? Eu emendei e apliquei sobrinhas de manta. Ele fica mais bonitinho, tá? Mas, se você quiser fazer sem manta, também fica à vontade. Depois, são dois cortes no tecido principal com manta aplicada de 26 por 22. A caixinha de leite é de 3 centímetros, certo? Aqui, eu apliquei uma maquininha de costura. Você pode aplicar o desenho que você quiser, ou se você quiser, também não precisa aplicar nada, tá? Aqui, é a parte principal da nossa lixeirinha. Dois cortes de 26 por 22 também, tá? Que é pro forro da nossa lixeirinha, tá? Com caixinha de leite de 3 centímetros. Para o acabamento, que aqui é a nossa alcinha, tá? Que vai segurar a lixeirinha na almofadinha, certo? E aqui, a nossa tirinha de sintético também, pra gente prender os nossos prendedores. Vamos às medidas. Para os acabamentos, né? Que é a alcinha que vai prender a lixeirinha na almofada, você vai precisar de dois cortezinhos de 6,5 por 2, tá? Aqui, eu prespontei. Se você não quiser prespontar, não precisa, não. Para a nossa alcinha, onde nós vamos prender os prendedores, tá? É um corte de 17,5 por 2 centímetros de largura, tá? O primeiro passo para fazermos a nossa lixeirinha, né? A gente começa pela almofadinha. Você vai pegar um dos lados da sua almofadinha, vai dobrar ao meio, fazer um pique, tá? Depois, fazer uma marcação do centro pra lateral de 3,5, do centro pra lateral de 3,5, tá? A outra coisa é, do outro lado do seu corte, você vai fazer uma marcação de 3,5 também, da ponta pro centro, dos dois lados, certo? Fez essas marcações, você vai pegar primeiro a sua alcinha, que é pra gente colocar o nosso prendedor, tá? Vai posicionar bem aqui, do ladinho dessa marcação. Eu vou prender aqui, com um prendedorzinho, só pra ficar mais fácil pra levar pra máquina. E aqui, você vai pegar... Presta atenção aqui agora. Agora, você vai pegar esses dois cortezinhos, você vai posicioná-los do lado também, da marcação, só que você vai posicionar com esse lado direito do sintético pra baixo, tá? Assim. Por que que eu vou posicionar ele dessa forma? Porque a hora que eu desvirar a minha almofadinha, o meu cortezinho vai ficar assim, que vai ser legal pra eu prender a minha lixeirinha, ele vai ficar do lado do direito. Pronto. Fiz isso. Agora, eu vou na minha máquina, eu vou passar uma costurinha pregando aqui, pregando aqui, aqui e aqui, certo? Com os recortezinhos já pregados, o que que você vai fazer? Você vai pegar o outro lado da sua almofadinha, tá? Vai posicionar direito desse tecido com o direito desse, certo? Posiciona bem certinho com um prendedor ou um alfinete. Aí, o que que você vai fazer agora? Você vai lá na sua máquina, Você vai começar uma costura aqui, desse lado que tá a alcinha pros prendedores, você vai começar uma costura com retrocesso, vai vir até aqui, virar, vir aqui e deixar aqui. Esse espaço aqui, você vai deixar aberto, tá? Precisa ser um espaço grande, por quê? Porque eu vou precisar colocar areia e algodão. Então, eu preciso de um espaço bem legal. Bom, já fechei, tá? A minha almofadinha, deixei a abertura que eu precisava. Eu vou pegar uma tesoura, vou cortar aqui essas pontinhas, tá? E vou virar para o direito. Certo? Então, ficou dessa forma, tá? Eu vou reservar essa peça e vou fechar a nossa lixeirinha. Você vai pegar os cortes necessários para a lixeirinha, vai posicionar. Ó. Direito do forro com o direito da parte principal nos dois. Bem certinho. Vai levar a sua máquina e vai fazer uma costura com um pezinho de máquina aqui na parte de cima da lixeirinha. Você vai fazer isso dos dois lados. Com as costurinhas na parte de cima prontas, o que que você vai fazer? Você vai abrir... Dessa forma. Posicionar direito da parte principal com direito da parte principal. Encaixar bem certinho aqui as costuras. Por um alfinete. Do outro lado, a mesma coisa. Aqui no fundo dela também. E no forro também, tá? Pra te dar mais segurança na hora de você costurar. Feito isso, você vai na sua máquina e vai fazer uma costura começando aqui na parte principal com manta, tá? Começa com retrocesso, costura toda a lateral até aqui do forro, termina com retrocesso. Do outro lado, a mesma coisa, tá? E o fundo aqui da parte principal. Por enquanto, só faz essas costuras. Pronto. Já fiz as costuras laterais e fundo. Agora, nós vamos voltar na máquina e vamos fazer a seguinte costura. Aqui no fundo da parte do forro, você vai costurar dois dedos aqui só, com retrocesso no começo e no fim. E dois dedos aqui também, com retrocesso no começo e no fim. Faz essa costura. Também, fecha a sua caixinha de leite, ó. Do lado com manta. Vai a sua máquina e faz uma costura com retrocesso no começo e no fim. Fecha o outro lado. Agora, você vem aqui do lado do forro, né? Depois que você fez a costurinha. Encontra a costura com costura e fecha a caixinha de leite da parte do forro da sua lixeirinha. Faça isso nas duas. Ó. Encontra a costura. Prende com alfinete. Volta lá na máquina e faz uma costura, fechando a caixinha de leite da parte do forro da sua lixeirinha. Já fez a costurinha? Agora, vamos desvirar a nossa lixeirinha. Essa abertura aqui, no fundo dela, você tem três maneiras de fechar. Você pode ir ao ferro, passar, fechar na máquina mesmo, tá? Uma costurinha com retrocesso no começo e no fim, fechando. Você pode fechar com ponto invisível, ou você pode passar uma colinha, uma cola pano, e fechar também. Só com a cola. Tá? Eu vou colocar o alfinete por enquanto. Vou jogar aqui pro fundo. Vou alinhar aqui as minhas costuras, né? Abri as minhas costuras jogando o forro pra dentro e o tecido principal certinho pra fora, tá? Acerto o meu forro lá no fundo. Eu vou à minha máquina. E na lateral, eu vou começar fazendo uma costura de pressponto com um pezinho de máquina presspontando toda a boca da minha lixeirinha, certo? Pronto. Já fiz o pressponto na boca da minha lixeirinha, tá? Bem certinho. Já fechei o fundo com uma costurinha máquina mesmo. Pode ser bem simples. Agora, nós vamos montar a nossa almofadinha. O que que eu fiz aqui, gente? Eu coloquei um pouquinho de areia dentro de saquinho de salofane e vedei ele bem com fita. Sabe fita que a gente usa pra fechar as nossas caixas, embalagem? Com bastante fita, tá? Aí, ficou um saquinho aqui bem protegidinho, firminho. Aí, o que que eu vou fazer agora com esse saquinho? Eu não vou colocar ele simplesmente aqui dentro da minha almofadinha, tá? Vou enrolar ele em um pedacinho de pano que eu tenho aqui no ateliê, que eu não vou usar. Enrolo ele bem enroladinho. Aí, eu vou pôr aqui dentro e depois eu vou cobrir ele com algodão, tá? Então, vamos lá. Bom, aqui eu peguei um retalhinho qualquer, tá? Eu vou pegar o meu saquinho. Olha como eu vou fazer. Eu vou enrolar aqui só, assim. Bem simples, tá? Tem nada de mais, tá? Vou pôr dentro aqui da minha almofadinha, tá? Não precisa ser muita areia. Se você não tiver areia, você pode pôr sal grosso, tá? Eu uso bastante sal grosso quando eu preciso encher alguma coisa, deixar pesado. Bom, colocou aqui o seu saquinho com areia ou sal grosso, você pega o seu algodãozinho, tá? E vem cobrindo aqui a parte de cima, tá? Não precisa ser muito. É mais pra ficar um fofinho pra você usar como um fineteiro, tá? Mas não precisa ser muito. Bom, já enchi aqui o meu... A minha almofadinha. O que que eu vou fazer aqui? Aqui eu tenho várias opções, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui os dois lados, encontrar com os dois ladinhos aqui dobrado, vou na minha máquina e vou fazer uma costura fechando aqui essa abertura que ficou aqui no meu saquinho. Bom, já fechei a minha almofadinha, ó. Não tem segredo, passo... Passa uma costurinha e de boa, tá? Agora, eu vou pegar minha lixeirinha. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma marcação aqui. Eu vou dobrar ela encontrando costura com costura e vou fazer uma marcação de centro aqui com a parte de trás, tá? Fiz essa marcação de centro, eu faço uma marcação de três e meio pra cá e outra de três e meio pra cá. Igual a gente fez na almofadinha lá no início, tá? Aí, eu vejo a altura que eu quero, tá? Você escolhe a altura aí que você precisa, tá? Aqui eu vou colocar uns três centímetros pra dentro. A minha alcinha, tá? Então, vamos lá. Três centímetros. Ó, fiz uma marcação aqui de três centímetros pra dentro. Tá? Ó. Aí, eu preciso fazer um furo no meu... Na minha alcinha aqui, né? Pra fazer a marcação aqui certinha onde eu vou furar, tá? Se você não tiver rebite, o que que você pode fazer? Você pode pegar a sua alcinha de sintético, fazer quatro furinhos e pregar a alcinha como se fosse um botão. Também fica muito bonito, tá? Eu vou colocar aqui um rebite. Então, eu vou fazer um furo aqui no centro e depois posicionar pra gente pregar o nosso rebite. Bom, preguei o meu rebite aqui nas alcinhas, prendendo na lixeirinha e a lixeirinha ficou assim. Bem legal, bem fofa, bem útil. Se você gostou dessa peça e quer formar um kit bem bacana pro seu ateliê, eu vou deixar aqui em cima o card para os outros vídeos, tá? Que tem esse sexto organizador. Também temos o vídeo do organizador de mesa. Então, essas três peças juntas formam um kit bem legal aí pra você organizar o seu ateliê.